E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês, mais uma vez vindo aqui na Best Buy, já que vocês pediram e eu tô fazendo isso De mostrar quanto tá custando agora, já no ano de 2021, o preço de teclado e o mouse, aqueles mais top pra quem gosta de jogos Então não esqueça, desde já, já deixe seu like, se inscreva se ainda não for inscrito E é muito importante que se você quer comprar alguma coisa dessa que eu tô mostrando aqui Tem como você comprar no Brasil e receber na sua casa através de uma redirecionadora Ou seja, você pode utilizar o serviço da Chipito, que inclusive tô deixando aqui embaixo pra vocês Tem um código promocional e tudo mais, é só você aproveitar e comprar e receber no conforto da sua casa aí no Brasil Mas sempre avalie o preço do produto no Brasil versus o preço do produto aqui nos Estados Unidos com as taxas e tudo mais Tenho certeza que vocês vão ver que tem muita coisa ainda que vale a pena você comprar aqui e receber no Brasil Agora sim, sem mais enrolação, bora ao vídeo Vamos começar direto com um headset dos top mesmo pra quem gosta de jogos O que vocês acham desse aqui, ó? Dizem que é um Kraken Ultimate com cabo, tá? Esse aqui tem cabo, ele não é a versão sem fio RGB, que troca as cores Nossa, esse aqui é animal, gente, qualidade de áudio monstruosa Lê, ó, 117 dólares e 99, ele tá com 12 dólares de desconto Eu acho que tranquilamente esse fone no Brasil deve estar na casa dos seus 1.500 reais Comente aí se eu tô certo ou se eu tô errado Mas já se você quer comprar um mais barato, o que vocês acham desse aqui, ó? Razer Kraken X Também com cabo É a versão mais básica e ele também está com desconto 39 dólares e 99 Tá com 10 dólares de desconto E eu acredito que esse seja o mais barato desses fones nessa categoria Pra quem gosta de jogos Atualmente eu tenho esse fone aqui lá no meu computador, ó Um Close 2 HyperX Eu paguei 99, ó Esse era por isso que eu paguei, 99 dólares e 99 E ele tá saindo agora por 94 dólares e 99 Tá com 5 dólares de desconto Só que quando eu fui comprar esse meu aqui Eu realmente fiquei muito na dúvida Eu quase levei esse outro aqui, ó Só que na época ele tava 199 dólares e 99 Agora ele tá com desconto de 30 dólares 169 dólares e 99 Esse é o mais top que eles têm aqui Inclusive ele vibra na orelha e tudo mais Só que o que eu não tinha gostado muito dele É que ele é muito largo, sabe? Quando tu bota na cabeça assim ele fica uma bolacha assim pros lados Muito grande Bolacha ou biscoito? Ninguém merece até nisso E também tinha visto esse aqui que era outro fone que tava com um bom review Da galera toda que gostava de jogos e que comentava Esse aqui é o Logitech Pro X Eu achei o design dele muito simples Eu achei muito simplesão pelo preço Se bem que a qualidade deve ser boa demais já que o pessoal tava comentando Ó, 123 dólares e 99 Ele também tá com 6 dólares de desconto Então tem um descontinho aí Legal, mas nada demais Pessoal, corrigindo O meu não é esse aqui, ó O Cloud 2 O meu é esse aqui, ó O Alpha Cloud Alpha Não o Cloud 2 96 dólares e 99 E também, ó Era 99 dólares e 99 Igual o preço daquele outro Lembra que eu falei pra vocês que aquele era o fone mais barato? Aquele primeiro que eu mostrei ali? Não! Olha só Tem esse outro aqui que é o Cloud Stranger Core Um fonezinho mais simples como vocês podem ver Só de olhar assim pela caixa a gente já percebe que É algo mais simples, né? Só que esse aqui é da HyperX Diferente do Razer que eu tinha mostrado lá no início O valor era 39 dólares e 99 Tá com 9 dólares de desconto Então tá por 30 dólares e 99 Já tem esse outro modelo aqui também Cloud Stranger Core Só que versão sem fio Por 79 dólares e 99 E olha só esse microfone aqui Quadcast da HyperX Um amigo meu, o Leandro Tem um até vender o dele pro Phil Que é outro amigo Olha aí 138 dólares Poxa Um dólar de desconto Eu acho que eu nem colocaria um desconto desse Como destaque, gente Sério mesmo Tem duas versões Vermelha E aquele outro lá que é RGB Olha aí Eu particularmente Eu iria nesse vermelho aqui Olha aí Muito lindão Muito, muito bonito Esse acabamento de vermelho Tudo Saindo agora um pouco aí dos fones Vou passar em vários produtos aqui Tipo uma sequência E vocês vão vendo aí Decidindo o que vocês comprariam Seguinte Esse aqui é um mouse da marca HyperX também Plus Fire Core É um mais basicasso, né? 29 dólares e 99 Tá por 25,99 Tá com desconto Esse outro aqui já Que eu achei diferente Ih, o Anderson sempre fazendo arte Meu Deus do céu Já perceberam quantas vezes eu derrubo as coisas Quando eu vou mostrar? Hábito de encostar nas coisas É algo que eu tenho Desde sempre, sabe? Sou muito de tocar No que eu tô mostrando Mas, ó Esse aqui tem um design diferente 54 dólares e 99 E já esse outro aqui, ó Que é o Plus Fire Raid 39 dólares e 99 Já aqui embaixo tem vários outros modelos de teclado, ó Desde esse aqui, ó HyperX Alloy Origins Por 109 dólares Ou esse outro mais baratinho aqui Que é um Alloy Core RGB já Já é um teclado RGB Já dá um Bom Diferença no jogo Por 43 dólares e 99 E aqui embaixo Também tem esse Alloy Elite 2 Que deve ser o mais top Que tem aqui dessa marca, pelo menos Pelo menos Pelo que parece ser Tô olhando aqui Por 129 dólares e 99 E esse outro Por 89 dólares e 99 É a Alloy Origins Core 89,99 Já essa marca SteelSeries Eu nunca utilizei Nunca comprei nada dessa marca Até se vocês conhecem Comente se é realmente uma marca boa Porque tá começando já com preço bem elevado Não sei se tem alguma outra grande marca por trás Se possível Comente aí Que isso ajuda demais Mas que é um mouse que eles tem O Erox 3 Erox 3 99 dólares e 99 Esse outro já 79,99 Que é o Viral 600 O Viral 650 É o Wireless 106 dólares e 99 Tá com 13 dólares de desconto E esse aqui é um dos mais baratinhos Que eles tem O Rival 3 Que é o Rival 3 É por 29 dólares e 99 49,99 E o Rival 3 310 E o Rival 3 Wireless 49 dólares e 99 Já os teclados Olha como eu falei Que realmente deve ser bom Porque o preço Eu acho bem elevado Para uma marca que eu Anderson não conheço bem Tá Esse aqui é o modelo Apex Ipex Pro Ipex Pro 199 dólares e 99 Já esse outro aqui 179 dólares É um mini teclado Apex Pro LK Não TKL E já esse outro 143 dólares e 99 Que é o Apex 7 Fone também são caros 125 dólares 99 dólares e 99 E tem um de 69 dólares e 99 Que não tá aqui agora E o de 49 dólares e 99 Só que o mais top Que eles tem dessa marca aqui É esse aqui Arts Pro 164 dólares e 99 Tem um preço bem elevadinho Eu acho assim Bem salgado E olha a variedade de mouse Que tem da marca Corsair Esse aqui 79 dólares e 99 Esse outro que é o Night's World 70 dólares e 99 Tá com 9 dólares de desconto O Dark Core RGB O Dark Core RGB Pro SE Meu Deus Que nome mais grande 80 dólares e 99 Era 89,99 E esse aqui Que é invisível Que não tá aqui no momento Que acabou no estoque Tá com 40 dólares e 99 Que é a versão Orpon 9 dólares de desconto É o que tem Alguns modelos e alguns modelos em cima E alguns modelos em cima O legal que a gente Sempre pode experimentar Os cliques e tudo mais Isso que é bom de ter um mostruário Não são todas as lojas Que tem o produto Sem amostra Eu gosto bastante da Best Buy Por esse motivo Agora já na questão de fone Olha só Tem esse aqui Void RGB Elite USB Por 77 dólares e 99 Tá com 22 dólares de desconto Cara 99,99 E já todos esses outros modelos de mouse Aqui Que eu acredito que Esses equipamentos da Corsair São comercializados no Brasil Em sua grande parte Olha esse outro aqui Que bonito M65 RGB Por 49 dólares e 99 Qatar Pro 29 dólares e 99 Olha que baratinho Isso aqui ainda é sem fio Sem fio Por 29 dólares e 99 Tá com 10 dólares de desconto E já esse outro aqui Que é o Warpon Warpon Sem fio Tá por 40 dólares e 99 Tá com 9 dólares de desconto E já em fone HS70 Pro Wireless Por 99 dólares e 99 Já esse é o teclado mais caro Que eles tem aqui Da Corsair K100 RGB Lindo Lindo, lindo, lindo Até a caixa Eles capricharam demais Olha só Tem até textura nessa caixa Aqui 229 dólares e 99 É a versão mais cara Que eles tem de teclado Da Corsair Aqui já tem outros modelinhos Mais básicos Como vocês podem ver Modelo Preço Modelo Preço Mais outros modelos aqui Também Um K70 MK2 129,99 E o K95 RGB Platinum XT 129 159 dólares e 99 Agora lá Lá vem Outra marca que eu conheço Mas que começou Acho que na parte de jogos Há não muito tempo Que eles capricharam Demais nos equipamentos Antes da Logitech Eles tinham mais Era os tecladinhos Mais Básicos Assim ó Pra Escritórios E tudo mais De qualidade Porém na série de gamers Não começaram Há muitos anos não E olha só O que eles tem aqui G815 A 183,99 Que é até o mais caro Que eles tem aqui Tá com 16 dólares de desconto Era 199,99 Esse outro Que é o G413 Silver A 69,99 O G502 Que é o mouse Esse mouse aqui Eu ia comprar pra mim também Só que acabei optando Em comprar o Razer Mamba Esse aqui É o que eu quase comprei E é animal Lindo esse mouse aqui Tá 119,99 Tá com 30 dólares de desconto E aqui tem vários outros modelos Esse aqui é o mais barato G502 Também me falaram Que é fodástico Que é a versão Hero Tá com 10 dólares de desconto 39,99 Pra um mouse desse aqui Sério É muito barato Muito barato Já esse outro Que é o G305 Lightspeed 69,99 Que tá com 20 dólares de desconto Já o G903 Que é outro mouse top Também Lightspeed Aí ó Lindaço 121,99 E já a versão mais basiquinha Aqui é o G203 Que tá com 12 dólares de desconto Ficando aí por 27,99 Já a Fone Eles tem somente dois modelos aqui Que é esse G635 Por 90 dólares Tá com 9 dólares de desconto E já o G935 Tá por 129 Sem desconto algum Já o de teclado Tem esse aqui ó Mais em conto também G613 Por 77 dólares e 99 Tá com 2 dólares de desconto Eu nem colocaria Aparente um desconto como esse E mais um fone Que é esse aqui É o G432 Por 119 dólares e 99 O desenho Parece sei lá Assim Tem a impressão de ser meio sensível Sabe Muito plástico talvez Eu acho que é essa a impressão que dá E olha só que animal Esse outro teclado Muito lindo Muito, muito lindo Olha só o desenho Que tem nas teclas G910 Orion Spectrum 99 dólares e 99 Tá com preço bom Já vindo pra Razer Que é a marca que eu mais gosto A maior parte das minhas coisas Que tem lá em casa No meu computador São tudo da Razer Ó Esse aqui é um teclado Huntsman Mini Que é um tecladinho pequeno 111 dólares e 99 Com 8 dólares de desconto Já esse outro aqui ó Huntsman Tournament Edition Tá aqui Aí ó Mecânico já 97 dólares e 99 Tá com 32 dólares de desconto Esse modelo aqui E esse aqui é outro modelo ó Huntsman Elite Olha aí Também mecânico Só que aqui deve ser a A molinha verde Que ali não faz tanto barulho Deve ser 159 dólares e 99 É 40 dólares de desconto Era 199 dólares O meu lá de casa é esse aqui Só que é a versão 2 tá Que é o Razer Black Window Versão 2 o meu Esse aqui é a versão 3 Pro O meu é o 3 É a versão 2 Tournament Edition Muito bom também Aí 229 dólares e 29 Não 229 e 99 Olha só Algo que eu acho caro Que eu vou comprar genérico Eu não vou comprar da Razer Esse aqui é somente o suportezinho Do cabo do mouse Olha aí ó 59 dólares e 99 O bom é que interliga Com o sistema que eu tenho já da Da Razer Mas poxa 59 dólares e 99 Só num Trequinho pra segurar o cabo do mouse É muita grana Ó O Basilisk Ultimate Que é outro mouse animal Talvez um dos mouse mais top que tem Tá com 30 dólares de desconto Ficando a 139 dólares e 99 Esse aqui é monstro gente Sério Esse mouse aqui é animal demais Ó E tem o Viper Ultimate Por 135 dólares e 99 O Viper eu acho A cara dele muito simples Poderia ir um pouquinho mais além Sabe Ele é muito basicão Assim Esse aqui já é versão sem fio Ó Death 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 V2 Pro 89 dólares e 99 E já o Naga Que se fosse nas antigas Eu ia amar Porque tava cheio de botãozinho Só que a gente sabe que não faz tanto O meu uso Nessa questão aqui Porque eu já tenho Vamos dizer assim Alguns Configurações já pré-programadas No meu teclado Então essas funçõezinhas ali Laterais Inclusive Numérica Eu não utilizo muito 70 dólares e 99 Tá com 29 dólares de desconto Já o Mamba Elite É esse aqui Que eu acho que inclusive É o mesmo modelo do meu Ele baixou bastante Ó Era 89 dólares e 99 Tá com 59 dólares e 99 Esse é o modelo Do que eu utilizo lá em casa Esse mouse é muito bom também É o Basilisk Versão 2 Com cabo 69 dólares e 99 Isso que ele já tá com desconto De 10 dólares É muito bom Viper 8K HZ Nunca vi esse modelo aqui Esse aqui é um dos mais baratos também Por 79 dólares e 99 Já partindo aqui pra parte de fones O que a gente tem Ó O Kraken Que eu já tinha mostrado pra vocês Lá anteriormente Versão cabeada Isso aqui é a versão Cabeada Sim Esse aqui é com cabo 5 59 dólares e 99 Ó Tem esse outro aqui O Black Shark O Black Shark Já tem o preço bem mais elevado 179 dólares e 99 Esse modelo aqui ó Já Também é com cabo Esse aqui ele vem com uma plaquinha De áudio USB Kraken Que eu já tinha mostrado pra vocês anteriormente 90 com 99 Enfim É isso que eu ia mostrar pra vocês Nesse vídeo Somente os Que a galera mais procura Espero que vocês tenham gostado Então Não esqueça Se você gostou desse vídeo Já deixa o seu like Se inscreve Se ainda não for inscrito E comente o que mais Vocês querem ver aqui no canal Voltei aqui pra mostrar Alguns outros dispositivos Assim que a galera gosta Somente porque a galera Deixou no comentário Então não esqueça Vocês mandam Eu venho e faço Tamo junto Valeu e tchau 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 Tchau